Olá, seres de luz, trabalhadores da luz, tudo bom? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a TV Galáctica, que ela prospere cada vez mais. Hoje vai ser um pouquinho diferente, hoje numa ativação, vamos fazer um pouco a mensagem do anjo, vocês vão conhecer a revista Galáctica, mas vamos começar com a nossa aula. Hoje a gente vai fazer o Pria de 2, então vocês vão aprender o floral Pria de 2, então vamos lá. Vocês vão, pegam um copo de água, ou pegam sua garrafinha de água para poder distribuir para todo mundo, vocês escolhem como vocês preferem. O que é o Pria de 2? Para vocês relembrarem que já faz um tempinho, é o floral para sementes estelares, que tem dificuldade de conseguir estar aqui na Terra. Porque muitas vezes, nós, sementes estelares, a gente fica querendo estar lá, em outro planeta, em outro lugar, e a gente nunca está com a mente aqui na Mãe Terra. A gente está sempre voando, nossa mente está voando. E esse floral serve para você estabilizar. Praticamente é um ancoramento, né? Ele também, ele dá um acesso à memória ancestral dos predianos. E ele equilibra o sentimento, trazendo a satisfação de cumprir a missão. Olha que legal! Então vamos ativar? Eu, Mestra, Márcia Meirelles, do Florais Etérico, Arturiano e Prediano, ativa agora, Priat 2. Ativando, Priat 2. Ativando, Priat 2. Nesta água, abençoada, está feita, está feita, gratidão, gratidão. Vai dar um golinho. Como eu sempre falei, só um golinho, né? Que depois vocês vão fazer a medida para a semana inteira. Bom, falta só mais três plurais e depois vai vir a nossa iniciação. Na próxima semana, eu já vou colocar no grupo da TV Galáctica a apostila. E aí vocês vão se preparar daqui três programas, vocês já vão poder fazer a iniciação. Bom, vamos para a mensagem dos anjos. Qual será o conselho dos anjos para vocês hoje? Gostaria de saber qual o conselho que os participantes da live estão precisando para hoje. Qual o anjo? Anjo da solidariedade. Olhe à sua volta, observa quantas pessoas carentes o cercam. Pare um momento, busque a solidariedade com as outras pessoas. Abra seu coração e seus ouvidos. Fique atento às necessidades das pessoas com quem você convive. O Salmo é 36. Pare um instante, senta-se, concentre em seu coração e entre em contato através do anjo da guarda, o anjo da solaridade. Visualize sendo um instrumento angélico de amor, de compreensão. Ajude a melhorar a qualidade do relacionamento entre os seres humanos. Olha que legal. Bom, tenho mais uma novidade. Hoje, o programa vai ser para falar sobre a revista digital Galáctica. Muito legal essa revista. Tem convidados maravilhosos que eu mostro aqui para vocês. Ela é digital, tá? Só que aí eu mandei em Cardenar para poder mostrar aqui para vocês, né? Vocês podem também imprimir também se vocês quiserem. E é gratuito. E o melhor, todo dia 10 teremos mestres, terapeutas, pessoas maravilhosas que estarão na revista. Olha aqui. A primeira matéria é a Mestre Karen. Falando dos cristais. Etérico, arturiano. Olha que matéria mais linda. Olha como ela é linda, gente. Vou contar para vocês. E isso vocês podem pegar a hora que vocês quiserem aqui na TV Galáctica. Pode também no Instagram da TV Galáctica. Também está lá. Tem o Instagram da revista. Vocês podem entrar também. Arroba, revista galáctica. Coloca assim que vocês vão achar. E entra na bio. Olha que linda. A Mestre Karen. Contando. Olha aqui. Tem o decreto do Zatirian para convocar os códigos divinos. Olha que legal. Muito show. Eu quero apresentar para vocês. Por isso que hoje vai ser diferente. Aqui tem a matéria da Fátima Moral. Ela vai falar sobre os pretos velhos, não umbana e a sua importância. Olha lá que legal. É só uma matéria assim maravilhosa e todo mês vocês vão ter ela gratuita. Olha que show. É muita coisa boa, né? Aqui ela está falando dos banhos, da energia. O que vocês precisam para tomar um banho, para ficar energizado. Tem muita coisa boa. Nossa, é fantástico. Olha que é linda. Linda mesmo. Aqui, a Regiane, ela está falando sobre organite. Sabe a importância do organite, né? Aqui, ó. Tem os organites também. A minha pirâmide. Olha a minha pirâmide de organite. Vou mostrar para vocês. Esse aqui é da TV Galáctica. Do Espaço Galáctico. Olha só. Espaço Galáctico tem cada organite que é o mais lindo que eu vou ter. Aqui você vai ver uma matéria sobre. Tem o bastão. Tem o bastão. Aqui que eu energizo o meu pêndulo. Olha que lindo. Acho que tem o mais organite. Tem muito, muito mais organite. E aqui vai ter uma matéria falando sobre organite. Muito show. Encanto da aromaterapia com Marcele Piretti. Olha que legal. Marcele é uma pessoa maravilhosa. Ela que fez toda essa revista. Muito show. Ela que montou tudo. Maravilhoso. Aqui está falando sobre a terapia da consciência existencial de vidas passadas. Matemática de Deus. Tem muita coisa. Nossa. Tem muito conteúdo para vocês estudarem também. Para vocês praticarem. Olha. Terapia multidimensional. Olha que legal. É com Ana Conceição. Muito show. Vamos falar com os mestres. Serafim Bey do Raio Branco. Que é maravilhoso. E quem está fazendo. É Fabiana Oliveira. Olha que legal. E aqui é a minha matéria. Que eu estou falando sobre os cristais. Vocês veem que eu tenho um monte de cristais. Eu não vivo sem os cristais. E aqui eu estou falando um pouco do significado. O benefício de cada um deles. Desses seres maravilhosos. Então aqui eu estou explicando um pouquinho sobre os cristais. Para vocês poderem saber como que vocês vão usar os cristais. O que significa você usar um quadro surrosa. Para quem serve um quadro surrosa. Aqui está tudo para vocês. E aqui. Xamanismo. Com o nosso mestre Emerson Pantarel. Que ele é do xamanismo. Ele é maravilhoso. Ele está aqui na TV Galáctica também. Com várias práticas xamânicas. Sabe que eu sou apaixonada. Eu sou xamânica também. E aqui está falando sobre o instrumento de poder. O poder do instrumento. É maravilhoso o instrumento de poder. E aqui está falando sobre alta magia branca. Com o Albert Santos. Olha que legal. Está falando com a magia. Muita coisa boa gente. Muito, muito, muito. Olha. Aqui está falando sobre a fixa canálise. Do benefício de uma abordagem. Com o Thelma Gomes. Muito legal também. Show. Inteligência emocional. Com a Pamela Jaque. Olha que show. Nossa. É muito conteúdo. E isso aqui está gratuito para vocês. Por isso que eu quis pegar. Para mostrar a matéria para vocês. Entendeu? Hoje o programa que eu estou fazendo vai ser assim para vocês. Inteligência emocional. E aqui vamos falar sobre astrologia. Você já fez seu mapa astral? Olha que legal. Com Camila Olivetti. Olha que legal. Está explicando sobre junho. Astrologia. E Roma. É muita coisa boa mesmo. E aqui tem ritual para os negócios. Hum. Aí é bom, hein? Olha. Vários rituais para negócio. Com a Marcele. Muito show. Muito legal. Aqui tem decretos. Conexão interior. Tem rituais. Olha só. Muita coisa boa. A mandala. Para vocês fazerem a prática da afirmação com a mandala. O que eu falei. Com muita prática. Muito ensinamento. Isso aqui é para vocês imprimir e guardar, viu? Que é um estudo. E aqui, ó. Os cursos, os eventos de vários terapeutas. Está vendo? Muito legal. E no final. Tem mais uma novidade aqui. Que é muito show. Aqui, ó. Está vendo? Vocês vão clicar no Instagram. Esses vão direto para o Instagram de cada um. Isso no digital, tá? Clica aqui. Você já vai entrar no Instagram. Na Mestra Karen Rodrigues. Aqui vai entrar na Fátima. Aqui vai entrar no Emerson. Esses vão ficar conhecendo um pouco de cada um. Cada apresentador, né? Cada editor. Aqui é editor. Mas o Emerson é apresentador também. Aqui estou eu. Ó. O Márcia Meirelles. Guerreira da Luz. Terapeuta multidimensional. Então é isso. Aqui tem muita coisa boa. E o melhor. Todo dia 10. Vocês viram que eu fiz um vídeo falando sobre a revista lançamento. E hoje eu quis mostrar para vocês. Hoje eu quero falar uma coisa assim muito importante. Eu já falei muitas vezes sobre a mesa multidimensional arturiana. Só que a Mestra Karen já vai abrir mais um curso. E você não pode perder. O curso da mesa multidimensional arturiana. Ela transforma a vida de cada um de vocês. Vamos um pouco aprender sobre a mesa multidimensional. Falar um pouquinho sobre ela. Por isso que hoje eu não vou fazer a ativação. A arturiana. Vamos pôr ele aqui. Para acompanhar a nossa live. Essa é a mesa multidimensional arturiana. Eu vou contar um pouco de mim agora. Só que vocês vão ter que terminar essa. Que eu vou falar no podcast. Comece vai indo ali com a Karen Rodrigues. Comece a Karen Rodrigues. Por quê? Bom, eu já contei várias vezes. Para quem já me conhece. Já faz três anos que eu estou com a mesa multidimensional arturiana. Na época. Eu já era muito espiritualizada. Só que assim. Faltava uma coisa assim para completar. E eu ouvi o pessoal falar. Mesas radiônicas. Mesas não sei o que. Só que eu não sabia o que era. Eu já tinha todos os tipos de cursos. Já tinha mais de 50 cursos de reiki, florais. Mas as mesas eu não conhecia nada. Aí um amigo meu me convidou. Para fazer uma divulgação. Porque eu sou divulgadora. Por isso que é mundo empreendedor. Porque há oito anos atrás eu criei o mundo empreendedor. Onde ajudava os empreendedores no crescimento. Isso também é uma das minhas missões. Só que agora com a parte espiritualista. Empreender com espiritualidade. O que acontece. Esse amigo. Ele me chamou para poder fazer uma divulgação. Na época do começo da pandemia. Que um grupo de espiritualistas iam falar sobre a... Aquela coisa, né? Naquela época. O que acontece. Quando ele me mostrou para participar. Eu fiquei encantada com a mestra Karen. E com o mestre Wagner Dorin. Já falei isso várias vezes. Por quê? Porque eles estavam falando a minha língua. Sobre ufologia. Sobre matrix. Sobre as coisas que acontecem. Que as pessoas dificilmente falam. E principalmente o mundo ufólogo. Que eu amo muito. Sou apaixonada aqui. Ando com o mundo ufólogo. E aí. Eu falei assim. Eu tenho que encontrar eles. Falaram de um curso dos arquiteturianos. Eu falei. Eu quero fazer esse curso. Ele falou que era gratuito. Eu entrei. Eu fiz o curso gratuito. Amei. E aí. Nesse curso gratuito dos arquiteturianos. Eles me mostraram. Um curso que estavam dando gratuito. Sobre a mesa. Só que era a mesa tecnológica. Tá por aqui. Agora não dá pra pegar. Mas é a mesa tecnológica. Aí eu fiz o curso da mesa tecnológica. Me apaixonei. E aí eu peguei e falei assim. Nossa. Eu quero esse curso. Só que assim. Naquela época. Vocês sabem da punk. Ou falar punk. É mais fácil. Não pode falar. Eu estava dando cursos. Comecei a dar cursos. Mas eram o começo dos cursos. Horísticos. Comecei a dar reiki. Benzin reiki. Reiki maior. Reiki xamânico. Vários tipos de reiki. Que eu estava oferecendo para os meus alunos. Na época. Aqueles cursos custavam. Cada um deles 150. Completo com o mestrado. Tá. E assim. Eu estava desprovida naquele momento. E aí eu fiz o curso. Porque assim. Eu ia ter que pedir tudo para marido. Para poder ter esse curso. E aí quando a mestre pegou e falou. Que ia abrir a vaga. Falou do valor. E os primeiros que se inscrevessem. Ia ganhar um desconto. Ia. Tinha mais um prêmio. Fazer uma sessão com ela. Mas assim. Eu falei. É minha. Acabou. Quando abriu a vaga. Eu cliquei. E fui uma das primeiras. A fechar. Porque eu. Os cinco primeiros. Ganhava a sessão com a mestre Karen. Foi aí que eu conheci a mestre Karen. Aí tá. Eu cliquei. Mas eu não tinha o dinheiro. Estava desprovida. Completamente. Só que a gente cria o que a gente quer. A gente tem que cria. O que eu fiz. Eu cliquei no boleto. Coloquei boleto. E fui co-criar. Porque boleto tem uns três dias. Para você conseguir. E fiz uma promoção maluca. Com meus alunos. Porque eu já tinha o meu grupo de alunos. Já tinha. Acho. Uns cinquenta alunos. Aí. Fiz uma promoção maluca. E em três dias. Eu fechei o boleto. A lista. Fantástico. E aí. Eu fiz esse curso. Maravilhoso. Esse curso. Que transforma a vida das pessoas. E eu vi muitas transformações. Primeiro. Como. Eu fiz essa promoção maluca. Com meus alunos. Na verdade. Eu sempre faço promoção maluca. Era quatro cursos por duzentos. Era um negócio assim. E ainda. Ganhava uma sessão. Com a mesa. Sem eu ter a mesa. Eu falava. Ganhava uma sessão. Porque eu ia aprender. E fazer a sessão com os alunos. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a fazer a sessão com meus alunos. Eles começaram a transformar. Conseguiram muitos resultados com a mesa. Ficaram apaixonados com a mesa. Eu tenho muitos alunos que eu indico para fazer o curso com a mesa. A maioria já estão. No curso. Já tenho o curso da mesa também. E aí. Foi aí que começou. Tudo. A minha transformação. Aí eu fui conquistando muitas coisas. Como eu falei. Eu só tinha um ganesha pequenininho. Desse tamanho. Deixa eu ver se eu acho. O meu ganesha. Esse aqui é um outro ganesha. Mas é um ganesha igualzinho. Desse tamanho. Só que ele sem. Não sei onde ele está agora. Porque também tem tantas coisas. Olha isso. Tem de tudo. E graças a essa mesa multidimensional. Que eu consegui conquistar tudo. E graças aos Arcturianos. Por isso minha missão é os Arcturianos. E eu vi a transformação de muitas pessoas. E assim. Quando eu falo que. Quando vai ter um curso da mesa. Eu falo. Não perca tempo. Não pensa nenhuma. Nem duas. Nem três. Faz esse curso. Ah. Estou desprovida no momento. Não importa. Agora tem muitas oportunidades. Clica no boleto. Cria alguma coisa. Vende alguma coisa. Faz. Mas tem esse curso da mesa multidimensional. Porque esse curso transforma. Só. Que tinha uma única coisa. Que era impossível. Mas impossível mesmo. De conseguir. Era uma coisa assim. Relacionada. Praticamente a doença. Tipo uma coisa assim. Que não tem cura. Praticamente isso. Só que era completamente impossível. De se realizar. Só que eu confio nos reptilianos. E com Deus. Também lógico. Eu pedi para os reptilianos. Foi esse pedido. Grandioso. E todos. Meus pedidos. Sempre foi focado. Nessa. Nessa coisa. Que eu só vou falar. No meu podcast. Para deixar vocês curiosos. E os reptilianos. Eles falaram. Pode deixar. Porque tem uma ferramenta aqui. Que eles falam com a gente. Que essa ferramenta. Quando cai. É que pode deixar. Que está na mão dos arturianos. Que tudo. Já deu certo. Pode ter demorado um pouco. Mas. São. Situações. Que não tinha cura. Mas foram tudo um processo. Para poder. Chegar nessa realização. E. Faz uns. Vinte dias. Não. Vinte. Menos. Uns quatorze dias. Praticamente. Que foi realizado. Esse. Desejo. Impossível. E eu devo. Tudo. A mesa. Muito mencionar. Adriana. A mestre Karen. Ou mestre Wagner. Por ter conhecido eles. Pro. Daniel Acturo. Que. Me apresentou a eles. Praticamente. Eu devo tudo. Isso. A essa mesa. Porque se eu não tivesse. Conhecido essa mesa. Se eu não tivesse passado. Por essa. Esse curso. Esse sonho. Que era impossível. Nunca. Ia ser realizado. Porque aqui. Onde eu estou. Na baixada. Eles falaram. Numa. Não. Tinha jeito. Muito. Mas. Quando os arquiteturianos falaram. Que. Tava na mão deles. E depois. Veio muitas mensagens. Nesse processo. Todos. Eles começaram a mandar mensagem. No lanche. Que eu já falei uma vez. Quem assistiu. Já está sabendo. Mais ou menos. O que eu estou falando. Só que será uma coisa. Que eu queria muito. Porque é completamente. Uma liberdade. Também. E assim. Eu só tenho gratidão. Com a mesa. Muito imenso. Na Adriana. E por isso. Que eu estou falando. Para vocês. Não perder tempo. Essa mesa aqui. É fantástica. É. E como mestre. Eu tenho mais de 300 cursos. Bem mais. Só que assim. O que eu trabalho. Porque eu gosto de trabalhar muito. É com a mesa afeturiana. Porque eu vejo a transformação das pessoas. Eu vejo as pessoas com. Eu vi pessoas. Que não conseguia vender um apartamento. Faz tempo aqui na baixada mesmo. Aqui na praia. Ela fez a mesa. Passou um mês. Ela vendeu. Aquele apartamento estava encalhado. Faz tempo. Então. Tinha uma coisa assim. Que eram muitos sonhos. De pessoas que não conseguiam alcançar. Filhos que estavam dando problema. Com o negócio de. De drogas. Uma coisa assim também. Conseguiu estabilizar. Muita coisa. Ela limpa. O que ela faz? Ela limpa. Ela faz uma apometria. Ela descobre se você tem chip. Magia. Por que? Porque as pessoas. Acham que. Ah. Está falando coisa que não. Que as pessoas não conhecem. Só. Que a gente recebe isso muito. E muitas vezes a vida da gente não dá. Certo. Porque a gente está cheio de chip. De implante. De magia. De obsessores. De encostos. E a mesa. Ela faz essa limpagem. Ela te mostra o caminho. De acordo com as ferramentas. Vai caindo. Você vai conseguir. Tendo intuição. E sabendo. O que é o seu cliente. O seu cliente está. O seu cliente está passando. Entendeu? E é tudo. Graças a mesa. Muita mensagem. No arturiano. E aí. Você faz pedido. Para os arturianos. Quando você faz pedido. Para os arturianos. Que no final. Você pode fazer os pedidos. Não tem como dar errado. É aquilo. Como a mestra. Karen sempre fala. É subir. No elevador. Chega no computador. O arturiano. Põe no computador. E já. Corre. Isso. O merecimento. São coisas para o bem. Agora. Se você quiser uma coisa assim. Egoísta. Que não seja para o bem. Aí. Com certeza. Não dá certo. Porque. A gente trabalha com a luz. A gente trabalha para o bem da humanidade. Para ajudar as pessoas. E aqui. Eu só tenho gratidão. Muita gratidão. Que aí. Depois dessa mesa. Eu peguei a sessão estelar. A cósmica cigana. Que são as mesas maravilhosas. Que transformam a vida. Primeiro você faz a mesa. A sessão com a mesa. Fez a sessão com a mesa. Você vai fazer a sessão. Com a mesa de a sessão estelar. Aí depois você pode fazer. Com a mesa cósmica cigana. E tem agora a espinquântica. E tem mais uma. Que é essa falta na minha lista. A minha próxima. Então. Que é mais um curso assim. Para mim aprender. Maravilhoso. E que é uma mesa fantástica. Que tem os códigos maravilhosos. Que eu já percebi. Assim muito legal. Que eu já participei. De algumas aulas gratuitas. Que é fantástico. Mas é meu. Meu próximo. Meu próximo curso. Vai ser aquela mesa. Que também. É da Mestra Kallen. Porque ela tem uma conexão. Muito forte. Com o sartoriano. Com todas as engrégulas. E o Mestre Vain também. E eu confio muito neles. Eu adoro muito neles. São as pessoas maravilhosas. Coração grandioso. E eu só tenho a agradecer. Por Deus colocar. A Mestra Kallen. O Mestre Wagner. Na minha vida. E eu poder estar aqui hoje. Ajudando. Ser um instrumento. Para poder fazer. Inúmeras pessoas felizes. Com a Mesa Multimensional Arteriana. Então hoje. Vocês veem que. Todos os minhas. Meus programas. Minhas lives. Eu ativo. Para prosperidade. Eu ativo. Para ajudar a humanidade. Isso que é muito legal. Que eu me encantei muito. Quando está acontecendo. Alguma coisa. No meio ambiente. Acontecendo alguma coisa. Na humanidade. Explode alguma coisa. Alguém está passando. A gente tem como. Ajudar. Com a Mesa Multimensional Arteriana. Se vocês é um empreendedor. Que vocês gostem. Ajuda as pessoas. Vocês não podem. Não ter essa mesa. Vocês tem que ter. É uma missão grandiosa. Que a gente tem. Bom. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos fazer nossa oração. Da paz mundial. Neste momento. Vindo a mão da imagem verdadeira. A infinita sabedoria. E o infinito amor de Deus. Através a infinita força. O Brasil se torna tão perfeito. Como o João é. No mundo da imagem verdadeira. Deus. Muito obrigada. Neste momento. Fui do mundo da imagem verdadeira. A infinita sabedoria. E o infinito amor de Deus. Através a infinita força. O Brasil se torna tão perfeito. Como o João é. No mundo da imagem verdadeira. Deus. Muito obrigada. Harmoniosa vida de Deus. Ilumina o universo. No mundo reina a paz. Harmoniosa vida de Deus. Ilumina o universo. No mundo reina a paz. Muito obrigada. Querem a revista. O meu contato vai estar aqui. Na descrição do programa. Vai estar a revista. Digital. Acho que vai estar a revista digital. Ah. Eu estou com uma loja agora digital. De só produtos ufólogos. Tem luminária de ufologia. Tapete. As meias ufólogas. Que é muito legal. Depois eu vou ver se... Coloco aqui na descrição. Pra vocês poderem conhecer também. Essa loja que é. Empreenda Fresh. Mais um. Do mundo empreendedor. Mais uma novidade. Então. Eu espero vocês no próximo programa. Arrô. Gratidão. Uma semana iluminada pra todos. Arrô. Arrô. Obrigado.